Se puderem, quiserem, estaremos lá, Tóquio Marini Hall, última apresentação desse projeto maravilhoso, Ana Canhas canta Belchior, com participação do iluminado Neymato Grosso. Temos ingressos ainda. Saia do meu caminho. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Universo Alpha. Hoje a gente recebe a cantora, a compositora Ana Canhas. Tem uma trajetória artística longa aí, começou em 2007, com seu álbum de estreia Amor e Caos. E o seu projeto mais recente é cantando um dos gênios da música popular brasileira, Belchior. Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, oi pessoal, oi Stephanie, querida, prazer estar aqui, sempre um prazer estar com vocês aqui na Alpha. Eu queria começar o papo falando justamente sobre o seu projeto recente, né? De onde surgiu a ideia, a vontade também, de certa forma, de fazer um projeto voltado para o Belchior? Amiga, aconteceu tudo de forma inesperada. A gente fez uma live na pandemia pra ajudar os amigos e o meu intuito era só fazer aquela live, né? Os meus amigos músicos passando necessidade, em situação de vulnerabilidade. Alguns amigos indo morar com os pais, precisando de cesta básica. Então eu falei, cara, o que a gente pode fazer pra ajudar? E organizamos uma live no YouTube e o que se seguiu a isso foi uma coisa inesperada pra todos nós. Alcançou, sei lá, mais de meio milhão de views e eu recebi inúmeras mensagens dos amigos. Eu lembro que acabou a live e o Neymato Grosso me escreveu dizendo que tinha sido algo potente. E aí eu levei um tempo pra... e aí milhares de mensagens pedindo pra eu seguir cantando Belchior. E aí eu entendi, foi meio que a voz do universo, né? Tem horas que o universo mete o louco, assim, fala muito com a gente, né? No bom sentido de dizer, olha, é por aqui que você tem que ir. E eu, bom, eu tinha uma carreira com muitos discos autorais. E acho que era um momento propício pra eu considerar um projeto como intérprete. E não poderia ter escolhido, acho que, artista melhor, compositor, no sentido, pra mim, pessoal. Porque deu super certo, a gente já fez 150 shows até aqui, né? Foi uma longa caminhada. E sigo aprendendo muito com o Belchior, assim. É um compositor muito importante da música popular brasileira. Tá muito vivo no coração das pessoas. E é uma grande honra poder cantá-lo, assim como muitos outros projetos que o homenageiam também, né? Eu acho que a nossa contribuição é uma parcela feminina, assim, da intérprete mulher, né? Que relê a obra dele com dimensões diferenciadas, né? E isso é muito interessante de ver, assim. Sim. E a gente tem esse olhar também pras músicas dele desde o princípio, né? Porque a gente tem a Elis Regina como o grande intérprete de Como Nossos Pais. E ela dá uma força completamente diferente. Como é que foi pra você também trazer essa música que é tão marcante? Que é uma coisa, assim, todo mundo lembra de Elis Regina. Lembra de Como Nossos Pais. E qual que é a sensação de trazer essa música pro setlist do seu show? Bom, é uma barra. Vou falar. Porque no começo, quando eu cantava, eu sentia a Elis olhando pra mim, assim. Quero ver, sabe? Vai! E aí, era um grande desafio artístico, porque não dá pra ignorar esse legado. A versão dela, obviamente, eu diria que é a definitiva. E é um hino, né? Assim, no coração das pessoas. Então, foi caminhar num abismo, assim, numa corda bamba. Onde eu fui encontrando um caminho de respeitar o legado dela, a versão. Conversar com essa versão, porque é o que as pessoas conhecem. Tá muito na cabeça das pessoas. Mas também apresentar um jeito novo, um jeito meu. Porque são gerações diferentes, vivências diferentes, histórias diferentes, né? A minha e a dela. E deu certo, assim. Eu encontrei um jeito de fazer a banda tocar meio a de Lipton. E é muito interessante esse momento no show. Porque as pessoas vão no intuito de cantar a versão dela. E acabam absorvendo o que eu tô fazendo num outro ritmo, de um outro jeito. E participam disso também. Então, deu super certo. Obviamente, a música que encerra o show, porque depois que você canta essa letra... Não há nada mais a ser dito. Filosófico e metafisicamente falando, sabe? Ele foi tão assertivo nessa... Sim, muito. Nessa reflexão dele. Que acredito que quando a Elisa ouviu, ela falou... Puta, eu tô diante de uma obra-prima, né? Ela tinha muito essa estrela de sacar canções importantes. Sim. Que refletiam o seu tempo. Curiosamente, uma obra-prima, ela não se esvai, né? Ela continua perene, será perene e refletindo outros tempos. Porque eu acho que como o nosso país vai sempre, como outras dele, continuam muito atuais. E eu acho que isso foi o legal do projeto, sabe? Entender como os versos dele ecoam e fazem sentido em 2023, 2024. E acredito que em 2050, 2100, se chegarmos lá, se o planeta não for destruído, vai continuar fazendo sentido. Muito impressionante a força da poesia, né? Muito. E a Elis canta com uma certa raiva até. Ela canta com uma emoção muito forte. E você traz uma outra interpretação também. E acho que é bacana a gente ter essas diferentes versões. Porque é isso, você tá trazendo uma outra interpretação, como o seu trabalho como intérprete, né? Sim, sim. E dentro do meu projeto já tem versões diferentes. Tem a versão do disco da pandemia, que é muito doída, muito minimalista, muito pra dentro. Muito a ver com o momento também, né? Exato. De dor e tudo. Aí tem a versão do DVD do YouTube, que já é uma outra versão. E a versão que a gente faz no show hoje, já é outra versão. Então, tem essa coisa que a coisa vai se moldando conforme vai acontecendo, conforme o público responde. E a viagem de ser artista é isso, de cantar. É profissão de louco mesmo. A gente tem que estar aberto à emoção humana. Eu acho que, pro que eu faço, a minha brisa maior, a minha viagem, é estar aberto ao que as pessoas emanam. É sempre, pra mim é isso, a loucura. E por esse projeto você recebeu até um prêmio de show do ano. Você conseguiria falar um pouquinho mais qual foi a sensação de receber um prêmio por um projeto? Que nasceu de uma forma despretensiosa, de uma forma super orgânica. E depois agora foi até premiado. Como é que foi? Foi uma honra enorme. A PCA é um prêmio muito respeitado, muito legítimo na sua curadoria. E teve uma importância grande pra nós. Porque a gente faz essas bilheterias na raça, Stephanie. Eu inaugurei um lado meu, novo, como Mulher na Música, junto com a minha parceira, Juliana Perichinotto, que está ali filmando no cantinho, maravilhosa. Nós duas, a gente abriu muitas bilheterias por todo o país, fazendo esse show. Então a gente vai no risco. A gente acredita que o público vai comprar o ingresso e a gente consegue alcançar Palmas, Cuiabá, Nordeste, Sul. Porque nem sempre o contratante consegue bancar o show, né? A logística da passagem é muito cara. Então eu tomei uma decisão de que sim, vamos inaugurar uma nova fase na minha carreira de acreditar no sonho e de entender como funciona o mercado de shows no Brasil. Então tenho muito orgulho disso, gosto de contar. Esses últimos serão quase todos assim, na fé, andando primeiro, esperando o universo botar o chão. Mas dá certo. Então para nós foi muito importante esse prêmio também. Para além da alcunha do próprio título de melhor show do ano, mas nos ajudou a alastrar a venda de ingressos, ajudou a dar corpo para o projeto e possibilitar que a gente chegasse em muitos lugares que a gente não chegaria assim. Talvez o prêmio ajudou a dar um lastro, né? Assim, foi muito, eu sou muito grata a todos eles, ao júri que nos escolheu. E esse projeto também te trouxe uma composição inédita do Belchior. Como é que foi isso? A família te procurou, a família do Belchior te procurou, que é a música Um Rolê no Céu. É isso? É bem louco esse nome, né? É muito isso. Essa canção foi escrita em 87. Pois é. E o Belchior já mandou essa, gente. Um Rolê no Céu. O tio era muito à frente, cara. Porra, né? Hoje eu falo Rolê para tudo. Vou dar um Rolê, vou lá, o Rolê, Rolê. Então, eu fiquei próxima dos filhos do Belchior, o Mikael e a Camila, que são os dois primogênitos, os dois primeiros. Não sei se existe dois primogênitos, acredito que é um primogênito e a segunda, né? Então, o Mikael seria o primogênito e eles são filhos da Ângela, que foi esposa do Belchior por 30 anos. E foi uma amizade também que aconteceu muito espontaneamente. A gente se aproximou, eles foram em alguns shows. Foi muito emocionante cantar para a Ângela. Claro. Paralelas, eu vi ela aos prantos e eu me desabei. Ai, gente, que momento emocionante. Foi muito forte esse momento. E aí, quando eu fui gravar o DVD, eu perguntei para eles, olha, eu sei que o Belchior tem algumas canções que foram proibidas no período da ditadura militar. Será que eu teria algum jeito de ter acesso a essas músicas? Quem sabe resgatar uma delas. E aí o Mikael me veio com essa bombinha de, olha, estamos aqui resgatando canções inéditas do meu pai e você gostaria de ouvir algumas? Eu falei, ah... Imagina! Mas esse dia eles foram na minha casa, bebemos um vinho, conversamos muito, madrugada dentro. E eles me mostraram algumas canções. Inclusive, samba. Tinha até um samba entre elas. Curioso, o Belchior. Caramba! É, tem um samba. Mas, obviamente, que eles já sabiam que eu escolheria essa só por esse título. Um rolê no céu é a minha cara. E é uma música muito bonita, assim, de mensagem. Parece que é uma mensagem do astral pra nós hoje. Né? Alô, amor, manda-lhe esse recado do terminal do computador de plantão. Caramba, gente. Em 87, amiga. Não existia internet celular. Prevê o futuro. Como assim? Então, quando eu ouvi, eu alucinei com a música e eles me deram de presente pra gravar no DVD. E agora esses shows finais a gente vai executar ao vivo pela primeira vez essa inédita. Que tem muita gente que gostaria de ouvir. E assim faremos. Faremos com muita felicidade. E aqui em São Paulo, a apresentação é 10 de março. No Toque Marino e Hall. Exato. E temos uma participação especial. É. Quem? Neymato Grosso. Meu Deus do céu, que emoção. Como é que foi esse convite? Você falou que naquela época do Alive ele já tinha falado com você. E já naquele momento ele já tinha se disponibilizado pra cantar contigo, pra fazer uma participação. O Ney é um amigo meu de longa data, né? Mas nós nunca tínhamos, assim, feito algo nessa proporção juntos. Então, ele gravou Paralelas comigo no DVD. E vamos repetir essa dobradinha. E acredito que talvez mais músicas nesse show da Tóquio. E vai ser muito emocionante. Deus me ajude, né? Não, sempre estar com o Ney é uma brisa, assim. É uma coisa, é um recorte de gratidão. Mais do que o artista que tem uma trajetória impecável e importantíssima. Mas o ser humano, Stephanie. Que ele é, sabe? O Ney é um norte de vida, pra mim. De muitas coisas. De autenticidade, de caráter. De bondade, de educação. São tantas coisas. O Ney é uma espécie de, sei lá, vamos dizer assim, figura paternal pra mim. Do que eu gostaria, sabe? De como eu gostaria de conduzir a minha carreira. Ele é uma figura estelar. Pra mim, ele é de outro planeta. Eu também acho. Uma pessoa com 81 anos daquele jeito, gente. Alguma coisa tem. Eu também acho. Eu vi ele no The Town, ao vivo, bem de pertinho. Já li a biografia dele, não secos. A biografia dos secos e molhados, em específico. Mas ele, naquela época, na ditadura militar, ele reagindo, assim, sendo ele mesmo. Meu Deus, assim. Que coragem, né? É uma coisa absurda. Eu fico passada. Que legado, né? Que história. E continua, essa vibração existe, né? Até hoje. Realmente, o Ney é um evento, assim. O povo brinca, fala, ah, nosso Mick Jagger. Eu acho ele além do Mick Jagger. Por mais que eu ame o Rolling Stones, eu acho que o Ney é algo de outro planeta mesmo. É performance vocal intacta até hoje. Exatamente. Maravilhoso, sabe? Então, só agradeço e convido a todos pra presenciarem. Vai ser o nosso primeiro show aberto com venda de ingressos, onde cantaremos juntos. Isso nunca aconteceu antes. Eu tenho 20 anos de caminhada e 10 de amizade com ele, mais ou menos. Mas vai ser a primeira vez que cantaremos juntos, publicamente, pra que as pessoas possam ver. Então, acredito que vai ser um momento bastante emocionante. Vou ter que me segurar pra não chorar. Vai chorar, teu amigo meu que fica. Vai chorar, vai chorar. Aí, se chorar também, tudo bem, né? Porque, afinal de contas, é o meu ídolo, né? Exato. E essa amizade surgiu há 10 anos, você começou? Surgiu. Como que surgiu? Eu conheci o Ney no Som Brasil Cazuza. Tinha um programa na Rede Globo chamado Som Brasil, que era muito legal. Era meio inspirado no Jules Holland, assim. E estava eu lá pra fazer... Estávamos todos pra homenagear Cazuza. Estava a Ney, eu estava no outro palco. E tinha mais dois artistas em outros palcos diferentes. E a aproximação começou ali. Porque eu tive um problema na voz. Por loucuras que eu cometi no dia anterior. Entendi. Certo? E Ney ficou muito intrigado com a minha figura, diz ele. Falou, quem que é essa pirralha que veio aqui? E porque não gravamos o Som Brasil, ficou todo mundo esperando eu voltar e ficar boa pra gravar o programa. Mentira. Foi, amiga. Não é que eu me orgulhe disso, senão eu tenho vergonha. Mas diz o Ney que ficou muito interessado. Porque estava rolando no bastidor um monte de coisa. Do tipo, ah, ela é muito louca. E não era isso. Eu só tinha bebido um pouquinho a mais, fumado uns baguinha e tudo bem. Aí foi isso. Eu perdi a voz, cabaço, entendeu? Foi tipo isso. Perdi a voz. Mas deu tudo certo no fim. Gravamos o programa. É lindo lá no São Brasil Cazuza, no YouTube. Estou com a cara de criança. Mas está tudo certo. Então, a minha amizade com o Ney nasce assim. E de lá pra cá foram muitos apoios, muitos conselhos, muitas conversas. Muitos abraços importantes. E sei lá, se eu tivesse que escolher uma figura da música brasileira num âmbito pessoal, de amizade real, seria sem dúvida ele, né? Fez muitas coisas por mim sem nunca cobrar nada, sem nunca, nem financeiramente, nem nada. Por amor, por amor. Isso é muito raro. Muito lindo, sabe? Ele tem realmente assim, quando, pelo menos lendo sobre ele, estudando sobre ele, sempre tem essa coisa de, as coisas estão sendo tão naturais pra ele. Ele fazer tudo com uma coisa de, não, é porque eu quero, não é isso. Mas é isso. É muito sólido, muito sólido. Alguém que tem a história que ele tem nas costas, né? Hoje, com certeza, já há muito tempo pode... As pessoas pagam para ver o Ney Mato Grosso. Não para ouvir um disco ou... Claro que todo mundo fica feliz de ouvir canções que são icônicas, né? Na carreira dele. Mas as pessoas querem ver o artista, isso é muito maravilhoso. E ele é isso mesmo, muito sólido, muito centrado e muito afetuoso de uma maneira discreta, Ney é tímido. Ney é tímido. E eu só agradeço essa amizade, esse encontro. Que lindo. Vai ser muito bonito fazer a última apresentação em São Paulo ao lado dele. Vai ser realmente... Só poderia ser ele, assim, vai ter uma representatividade energética e espiritual muito importante pra mim. Ai, que lindo. Pra todos nós, eu acho que pra todos que estarão lá presentes. Sim, que lindo. E queria aproveitar o momento que a gente tá falando um pouquinho do show, mas também falar um pouquinho sobre pautas sociais. Porque você já falou bastante sobre isso. E você em entrevistas também já falou que durante a sua adolescência, por exemplo, você sofreu muito bullying. E acabou reprimindo um lado seu. E depois de muito tempo que você decidiu se assumir e falar, não, eu também tenho atração por mulheres. Queria que você comentasse, né, sobre isso. Quais foram os efeitos e quais foram as ferramentas emocionais que você precisou pra aceitar, pra se assumir, pra se aceitar como você é, sabe? É, eu... Foi um tempo muito duro da escola, né? Eu tive minhas primeiras relações com meninas na escola. E foi muito natural. Minha primeira relação sexual foi com uma mulher, uma mulher preta. Uma amiga que eu tinha na época, a Tatiana. E a escola entendeu que eu tava andando com meninas. E sofria muito bullying. Sofria muito bullying. Eu lembro que as pessoas faziam um corredor pra eu passar e me chamavam de sapatão. Assim, o professor fazia chamada na sala de aula e dizia... Ana Paula, sapatão. Durante a chamada, tipo, os nomes, né? Porque na época tinha chamada, né, pro aluno estar presente. E quando chegava na minha vez, que era logo já no início, letra A, né? Ana Paula, sapatão. Um professor de geografia. E várias outras coisas, né? E eu acho que a escola é um ambiente que nos apresenta já o mundo, de alguma forma. O coletivo, né? O social. E ao longo da minha vida eu lidei com diversos recortes de dificuldades, né? De sair de casa muito cedo, pra sobreviver eu fui, sei lá, distribuir panfletos nos faróis. Eu me tornei cantora pra sobreviver. Nunca, não imaginava, não cogitava ser cantora. Então eu tive, meu pai era dependente alcoólico. Eu fui lidando com muita coisa muito cedo. Mas fui entendendo, eu vou ser muito honesta com você, assim. O caminho que eu encontrei foi a espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, né? De entendimento, minha crença pessoal. Hoje, acho que mistura um pouco de tudo, espiritismo, umbanda, budismo. Mas foi um stay-up muito importante pra mim. A maioria das pessoas faz terapia, né? Diz que a terapia... Sim. Pra mim foi muito o diálogo com os livros espirituais. E entender que eu acredito que temos vidas pregressas. E que isso aqui é uma escola. Então eu fui lidando... Eu acho que a pedra filosofal da caminhada... Foi entender que mesmo que as pessoas não me deem amor... Eu pudesse ser capaz de dar amor a elas. Esse é o mais difícil, na verdade. Porque a gente tratar bem quem nos trata bem... É fácil, é ok, né? Agora, dar a outra face, né? Como dizia o tio lá, o JC. Né? Nosso amiguinho. É que é foda, entendeu? É difícil. Então eu fui tentando praticar isso. E hoje eu desenvolvi um olhar realmente amoroso. Assim, às vezes, a pessoa nos agride, né? Diz mais sobre ela do que sobre nós. Sim. O nosso ego instantaneamente nos diz... Meu Deus, tem alguém me agredindo. Será que eu sou isso? Não, é sobre a pessoa. É mais sobre a pessoa. Eu não tenho necessidade de agredir ninguém. Sim. Hoje. Então, é isso. Eu fui me entendendo também no meu lugar da arte. Eu acho que a arte me ajudou muito. A música. Isso que eu ia te perguntar. É isso que eu ia te perguntar. Se a arte te trouxe essa válvula de escape. E, de certa forma, você também é uma forma de inspirar outras pessoas a se aceitarem também. Você acha que tem essa importância de falar sobre esse assunto? Acho. E de ser uma artista LGBT? É, eu acho que o meu LGBT, ele é um lugar muito... Vamos dizer assim, eu não sou uma mulher casada com outra mulher. Eu não sou uma mulher que está no fronte dessa militância, dessa sigla, vamos dizer assim, né? Mas eu me relaciono com homens e mulheres. No momento, uma fase com mais homens. Hoje, já tive fase com mais mulheres. Meu interesse é pelo ser humano, pelas pessoas que me atraem, sabe? Mas eu acho importante, eu sempre conto as minhas histórias. Onde eu vou, nos podcasts. Recebo um feedback muito bonito das pessoas que... No próprio show do Belchior, eu conto a minha história, né? Tem um momento lá que o Belchior me convidou a contar a minha história. Que ele diz, eu sou como você que me ouve agora, na música fotografia 3x4. Então, eu dei um jeito de começar a contar a minha história nesse show. E o que eu vejo de cima do palco, as lágrimas, as emoções. Porque eu entendo que todo ser humano sofre por algum ângulo, né? Sim. É claro que tem os recortes das estruturas sociais e seus cerceamentos. Mas todos nós temos dores, né? Mesmo eu tenho amigos milionários que não têm amigos, cara. Sabe? Você fala, pô, meu cara tem um teto, tem um carro, tem plano de saúde bom. Mas ele não tem uma amizade real. Porque todo mundo que cola nele é por interesse, saca? Então, eu desenvolvi essa parada de enxergar a vida desse jeito. E é importante, é importante. A gente tem histórias de pessoas até que estavam no indício, no caminho de tirar a sua própria vida. A gente tem uma história muito bonita nesse projeto, que eu até fico emocionada. Que diz ele que foi ver o show como um ato derradeiro, assim. Eu vou ver esse show, não sei quem é, Ana Canhas. Conheço o Belchior, vou lá ver esse show. Diz ele que ficou muito tocado quando eu contei a minha história, né? Porque no final da minha história, eu digo, olha, se você estiver desesperado, como eu já estive, né? Porque eu tive um momento que eu dormia num quarto sem janela, com o rato no forro do teto. Morava com profissionais do sexo. Foi muito difícil, sabe? E eu disse, não perca a esperança. Eu digo no show, não perca a esperança, não esmoreça. Porque o universo sabe. Às vezes é preciso quicar no fundo do poço pra renascer e ver as coisas de outra forma, né? E fortalecer, de certa forma, também. É, e a jornada humana, pra mim, a gente tem... A vida rara, às vezes, acontece como a gente gostaria. Ela acontece como ela tem que acontecer, né? Sim. Não é? Então, manter a fé, a chama acesa. E esse cara nos retornou, assim, falou com a gente, disse, olha, muito obrigado por ter salvado a minha vida. E eu falei, cara, nem fui eu, foi você que salvou a sua vida, você foi até o show. Que bom que essa mensagem entrou no seu coração dessa forma. E ele tá vivo, tá bem, virou nosso amigo, querido. E isso é um relato que a gente sabe, mas a gente tem muitos feedbacks, assim. Então, se tornou uma coisa muito importante pra mim contar uma história, por mais que seja só a minha história, pra que se isso possa ajudar alguém, eu vou contar sempre. Meu Deus, que relato, assim, poderoso, de certa forma. Porque é isso, é o poder transformador da arte ali, na prática mesmo, a gente vendo. E esse projeto, agora que eu vou comentar contigo, né, além de você cantando Belchioris, teu lado intérprete, o seu último álbum autoral foi de 2021. E eu queria saber se você pretende lançar mais músicas, o que que passa pela sua cabeça pra 2024, como é que estão os planos? É, sim! Eu tô alegre porque eu tô muito feliz, eu já estou trabalhando, gravando. E o Belchior mudou muito, muitas coisas em mim, sabe? Ele muda nas pessoas, não foi assim, ele mudou... Ele muda quem o escuta. Belchior tem uma coisa que transcende, né, a sua poesia. Comigo não foi diferente. Então, vem aí um disco autoral, não sabemos ainda o lançamento, mas será esse ano com certeza. E tô muito contente de finalmente estar gravando canções que estão guardadas há muitos anos. Estou reunida com um grupo de pessoas que eu acredito que são muito competentes. E tô num momento muito luminoso da minha trajetória. Tô bastante feliz, trabalhando com um produtor que eu tive uma conexão incrível. Acredito que vamos fazer. A minha ideia é perpetuar nesse disco que o Belchior me ensinou. Não é um disco de MPB, já adianto, porque acho que muita gente vai... Ele é... Veja, a minha raiz é MPB, Música Popular Brasileira. Que essa sigla também temos que reavaliar ela hoje, né? Porque o que é, afinal de contas, Música Popular Brasileira. Mas enfim, é discussão pra Beza de Bar. Mas assim, é um disco pop, pop MPB. Que eu acho que dialoga com os meus ídolos, com os legados que eu amo. Que vão de Nando Reis, a Legião Urbana, a Lulo Santos, a Marisa Monte, a Rita Lee. E falo isso com toda humildade, né? A gente tá ali fazendo o que a gente pode. Mas é no sentido de que a música continue ajudando as pessoas, trazendo alegria e esteio de acolhimento. Então, são letras que... Pela primeira vez eu vou lançar um disco onde eu falo de uma vida muito real. Todas as canções são coisas que eu passei, que eu vivi. Difíceis ou não. Então, é um grande diferencial. É como se eu tivesse feito muitos discos e agora eu tô fazendo um álbum. Tem uma diferença muito grande. Fui perceber isso no processo, porque eu tô já há anos gestando esse álbum. Que é uma coragem, uma coisa muito diferente. Por quê? Loco, né? O que é essa diferença pra você, do disco pro álbum? Então, o disco você... No meu entendimento, vou falar isso só pelo meu entendimento. Isso é uma coisa que é uma brisa da minha cabeça. O álbum, você tem um punhado de canções que você gosta. Você as reúne, grava e lança. O álbum, tô contando uma história com começo, meio e fim. Todas as canções estão amalgamadas numa egrégora energética de um objetivo muito específico. Filosofei, mas é isso aí. É tipo... As pessoas vão sentir quando eu sair. De certa forma, é um storytelling ali. Um conto de uma história. Muito forte. O storytelling muito forte. E acho que isso é legal. Eu vivi o show da Taylor Swift. Eu vi um storytelling muito bem contado, sabe? Sim, muito. Exato. E eu fiquei fã. Eu adorei. Então, eu acho que isso já é um legado do que eu vivi no Belchior. Entende? De quando eu começo a contar a minha história no Belchior, eu não só estou contando a minha história. Eu estou dizendo pra mim mesma. Eu me aceito. Eu tenho orgulho da minha história. Me fudi. Passei muito perrengue. Mas tô forte, tô viva, tô saudável. Tô aqui pra contar a minha história. Longe de querer romantizar o sofrimento, mas é a história da minha vida. É isso aí. É o que temos. Foi o que o universo me deu. E aprendi a se ressignificar no sentido de sou grata. Porque muitas dores me levaram a entendimentos humanos muito importantes. Sim. A ser uma pessoa com empatia, com preservar a alegria, né? Que a minha avó também me ensinava isso. Minha avó é sobrevivente de duas guerras. Uma bomba caiu na casa da minha avó e não explodiu. Minha avó passou fome, cruzou os Pirineus a pé no inverno. Uma coisa louca, assim, muito sofrimento. Viu o pai ser fuzilado em praça pública quando ela era criança. Um negócio, uma tragédia do começo ao fim. Minha avó era muito alegre. Eu falava, como que a dona Adelaida... Da onde que sai essa alegria da dona Adelaida? E eu entendi que ela cantava uma música todos os dias e isso ajudava muito. Então, mais uma vez, o poder da arte. Sim. Mas também, a alegria é uma... Eu sei que é difícil, né? Quando você tá passando por um sofrimento grande, estar alegre. Obviamente que não. Mas com a jornada do tempo e a de distanciamento, as dicotomias vão reaparecendo e o sol nasce novamente, né? Todos os dias lá no horizonte. Trazer um pouco dessa alegria, assim. Porque minha avó me ensinou isso. Ela passou fome. E eu falava, porra, que foda. Minha avó era tão amorosa, tão... Levou tanta alegria pra tanta gente. E entendi que, talvez, por ter sofrido tanto, ela conseguia dar o devido valor ao poder da alegria. Então, eu tô tentando tirar uma régua disso na vida, né? E trazer isso também pra tua arte, pros teus próximos trabalhos, pra esse trabalho imediato. Sem dúvida nenhuma. A arte, a música, Stephanie, tem um poder muito grande de comunhão. Todas as artes são importantes. Eu sou cinéfila, amo cinema, literatura, poesia. Mas a música, ela tem o poder da comunhão. Ela é um portal. As pessoas se abrem e... E eu falo como espectadora de show, que eu vou com o peitão aberto lá, sabe? Mano, me emociona que eu tô aqui, pá. É um negócio lindo, que as pessoas cantam, vibram, choram. Sim. Então, a música tem realmente um poder catártico que promove curas. Sim. Então, que bom que eu tô nessa profissão. Eu acho que é muito, muito maravilhoso. E pra encerrar o nosso papo, já que a gente tá falando do poder de emocionar, eu queria que você fizesse um convite pro pessoal se emocionar com você e com o meu Kior. Oh, que coisa mais querida. Bom, gente, se o povo vai ser emocional ou não, tomara que sim. Trabalharemos para isso, orduamente. Mas sabe qual é o segredo pra emocionar alguém? Isso eu aprendi nos bares, cantando nos botecos. Jura? Amiga, no boteco ninguém tá lá pra te ver, né? Sim, é verdade. O boteco é, a pessoa vai pra beber, pra trair, pra qualquer coisa. Menos pra ver o cantor. A música é louca, é que a te humilha e te exalta no mesmo dia. Enfim, eu descobri no bar um segredo muito importante. Verdade, verdade, verdade absoluta. Você tem que se conectar com o seu coração. O único jeito de eu alcançar o seu coração ou de qualquer pessoa é olhar pra dentro. É muito louco. E ir fundo na sua emoção. Por isso que muito cantor pira. Entendeu? Faz sentido. É, pira, é louco. Cantor, profissão de maluco. Então, cara, você imagina você ficar de frente pra milhares de pessoas, ou que seja dez, não importa, que você nunca viu na vida, e você pretender emocioná-las. É uma profissão de louco. Mas é um louco bom. É uma coisa, assim, que... Intensa. Muito. Então, pra resumir, vamos convidar o pessoal para... Enfim, se puderem, quiserem, estaremos lá. Tóquio Marini Hall. A última apresentação desse projeto maravilhoso. Ana Canhas canta Belchior. É... Com participação do Iluminado Ney Mato Grosso. Temos ingressos ainda, mas o pessoal... Porque, ó, quando os amigos já começam a pedir convite, amiga, cinquenta de antes do show, é porque vai dar bom. Ó. Já tá aparecendo uma fila de amigos, já. Gostei. Que os caras entram lá pra comprar, já veem que a parte da frente toda já foi. Já foi reservada. Aí o cara fica, pô, não quero ver de trás. Aí começa, né? Amiga. Ah, é tudo bom. É tudo bem. A gente tem uma cota de convite boas. Mas tô muito feliz. Vai ser lindo. Eu acho que é um encerramento à altura de tudo que a gente viveu. De tantas alegrias e emoções que a gente viveu com esse projeto. Vamos bater quase 180 shows. E eu acho que missão cumprida. Com todo amor e louvor e afeto. E só gratidão. E próximos capítulos, vamos em frente. Novos desafios. Queria te agradecer muito pelo papo, Ana. Foi ótimo. Eu que agradeço, agradeço aqui, Geral, que tá aqui atrás das câmeras, Bacará, Vinícius, Gustavo. E é nóis. Rádio Alfa, tudo de bom, muito amor. E até a próxima, gente. Quente, quente.